3, 2, 1... Opa, beleza! Gente, olha essa festa! E eu estou aqui um caco, como sempre, atrasada. Mas eu não vou deixar de fazer o Se Arrume Comigo... Olha lá o escandaloso. Pra vocês, tá bom? Então eu vou mostrar pra vocês Se Arrume Comigo aqui com a família, pra festa. Que eu quero mostrar pra vocês fantasia, blusa, tudo. Todo esse preparo por trás aqui, tá bom? Já tô ali com meu ajudante lindo, com a toalha e partiu o banho pra começar. Pronto! Já estou aqui no banheiro. E aí eu sempre entro antes, né, menina? Pra poder preparar aqui o ambiente. Ainda mais que hoje, na correria, eu vou ter que dar banho nos dois ao mesmo tempo. Pedir pra eles esperarem ele fora, enquanto eu arrumo a toalha. Shampoo e condicionador, que é a linha que eu separei pra eles hoje. E essa linha é muito fofinha, você já conhece? Vou mostrar aqui de pertinho pra vocês. Ó, essa aqui que é a dupla que eu queria mostrar pra vocês. Que é meu lisinho kid, salada de fruta, que tem um cheirinho maravilhoso. Shampoo e condicionador apenas. Essa dupla, gente, já deixa o cabelo super hidratado e também com mega brilho e soltinho, tá? Ele é pra meninos e meninas e ele é sem parabeno, sem sal também, que é o que deixa o cabelo super alinhado. E, gente, esses produtos são específicos pra criança, tá? Só pra lembrar que dá pra dar aquele banho tranquilo, sem se preocupar de cair alguma coisinha na área dos olhos, tá bom? Agora deixa eu correr pra pegar as crianças. Eu não quero tomar banho, mas pra entrar não vou sair. Pega o meu salão, ai, me banho, é pra se divertir, pra se divertir não, gente. É pra correr. Vambora. Shampoo, vem. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus, eu tô me molhando. Não me molha, não me molha. Eu vou tomar banho depois. Vem, vem, vem. Vem convidados daqui a pouco chegando aí. Bora, galera. Gente, João já saiu do banho, o Nicolas também, mas aí calma que eu vou mostrar o lookinho deles pra vocês. Primeiro o João, que ele tá com essa blusa do Boku, que ficou um pouquinho larga, mas aí eu acho que eu devo trocar. Vira, filho. Ó, tá vendo? Não, fica de costa. Tá vendo? É do tema. E o Wagner vai ficar com uma igual aí na hora do parabéns. Eu quero que eles fiquem todos de laranja. Eu também vou usar laranja já já, vocês vão ver. E o Nicolas, segura aí que eu já vou mostrar. Aí, aqui, ó, tô penteando o cabelo pra vocês verem como que fica super macio, ó. E fica facinho de pentear, ó. O cabelinho. Tá pronto. Ai, menino é prático, né? Vem, Nicolas. Vem, 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 vem. Ó, Nicolas, eu vou ter uma blusa branca porque ele vai usar a fantasia, né, meu filho? Surpresos. Ninguém vai saber. É, na hora do parabéns... Na hora do parabéns ele vai se fantasiar. Então a mãe já deixa ele arrumadinho. Olha, gente, que fofinho. E botei uma blusa branca e uma bermudinha bem básica. Eu acho que eu vou botar uma blusinha branca no João também porque aquela tá meio larguinha. E vou deixar pra ele colocar laranja só na hora do parabéns. Agora, olha o meu estado, toda molhada. Vou tomar banho e volto com a maquiagem pra gente dar pra papo. Tcharam! Gente, que loucura. Fazia tempo que eu não tinha essa adrenalinazinha assim pra fazer uma fechinha porque dessa vez eu acho que vai vir um pouquinho mais de gente que é o quê? Minha mãe, minha sogra, meu padrasto, um priminho, minha irmã e meu sobrinho. E um amiguinho também. Mas mesmo assim, né, gente, acaba... Meu coração de mãe fica acelerado e eu fico assim querendo fazer o máximo, sabe, de tudo, deixar tudo perfeito. Ai, é uma loucura. Mas enfim, vamos lá. Vamos começar. Vou fazer aqui uma make rapidinha. Vou começar passando um hidratante no rosto, né? Porque eu acho que é importante a gente pelo menos fazer essa hidratação rapidinha. Bom, não vou fazer uma maquiagem muito elaborada, não. Vai ficar bem básica mesmo. até porque o que que acontece? Eu só quis realmente caprichar ali, né, na mesa porque é onde a gente registra as fotos, né, do bolo. É aqueles momentos que vão ficar únicos pra sempre. Já tô aplicando aqui a base, bem o tomzinho da minha pele. Só pra tirar essas marquinhas, ó, de manchinhas. E é isso, gente. Ai, tô muito feliz, sabe? Eu sempre gosto muito de comemorar o aniversário. E eu achei muito fofo porque os meninos estavam fazendo os dois, né? Tanto o Nicolas quanto o João contagem regressiva para o dia de hoje. Porque eles queriam muito, sabe? Ter esse contato, fazer essa brincadeirinha. Na do João, assim, foi muito menos pessoas. Ó, agora corretivo. E aí, como eu tava contando pra vocês, os meninos estavam fazendo uma contagem regressiva, né, pro dia de hoje. E aí o Wagner se empolgou, menina. Tirou a cama do quarto deles. A cama tá aqui no meu quarto. Tá tudo bem apertadinho aqui. E lá a gente fez um espacinho pras crianças brincarem, sabe? Não vai vir muito a criança, mas só pra eles poderem ter esse momento, já que a gente tá dentro de um apartamento, né? Não tem muito espaço pra correr, se divertir. Não dá pra botar brinquedo. Enfim. Então a gente improvisou um espacinho ali. Ó, agora eu vou fazer aqui um contorno. Só pra poder devolver, assim, a sombra natural, né? Coloquei essa argolinha e já que tá em mãos, vou colocar esse piercing fake aqui pra dar um tchanzinho. Anéis, que eu adoro. Adoro anéis. Vou botar aqui uns anéis. Pera aí. Deixa eu mesclar. Vou botar esse aqui aqui e esse aqui. E vou colocar essa pulseira aqui também. Agora eu vou soltar o cabelo só pra dar uma penteada. Meu cabelo já tá escovado. Acho que é só dar uma arrumada e tô pronta. Vou mostrar meu look pra vocês. Calma. O Vagner, gente, também já tá pronto. Mas não tem muito o que mostrar, né? Vocês sabem como é que é homem. Botou a blusa laranja do Goku, que vai ser a mesma que o João vai botar na hora do parabéns. Ah, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Ó, o Vagner tá com essa blusa aqui, tá vendo? Só que no tamanho dele. Aí o João vai colocar essa na hora do parabéns. A gente comprou a fantasia. Ah! E ele vai se fantasiar. Gente, a gente adora entrar nessa com eles, tá vendo? Tem até um negocinho de cabeça. É muito legal. Muito legal mesmo. Então agora eu tenho que ir. Gente, eu só me maquiei com vocês. Ah, vou botar um perfuminho. Esse aqui que eu vou botar, vocês sempre me perguntam. Quer dizer, não vou dizer. Vou deixar pra mostrar num vídeo que eu quero fazer pra vocês dos meus perfumes. Que vocês me pedem bastante. Você, assim como eu, adora ter perfume. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 perfumes. Eu tenho 9 perfumes. Você gosta? Eu adoro. Ah! Eu tenho 9 perfumes. Eu tenho 10 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 perfumes. Obrigado.